tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vou fazer essa maravilha que é frango com quiabo gente fica uma delícia não fica babento e eu vou estar explicando uma maneira muito simples fácil de fazer que não deixa ele babento e também como escolher para quem não é inscrito no canal está chegando agora se inscreve ativo sininho para receber as notificações ficam à vontade para assistir outros vídeos do canal e para os inscritos recorrente né muito obrigado por estar em sempre aqui comigo e vamos para a receita ingredientes já separei aqui um quilo de peito de frango já lavei e deixei cortado deixei de molho no vinagre tá bom e deixe conta dizer não cortei muito pequeno não nem muito grande tá vendo tamanhozinho assim médio separei aqui meia colher de açúcar 2 tomates pequenos uma cebola grande picada alho e sal isso aqui é o tempero lemão pepe eu vou fazer um vídeo mostrando os temperos que eu comprei muito bom gente ele é uma delícia tem um leve um gosto bem forte de limão é muito bom botar lá no frango no peixe também fica uma delícia e aqui meio pimentão pequeno e eu acho que abro né gente eu comprei essa bandeja gente eu achei muito barato ó 2,99 veio bastante quiabo eu gosto de comprar eles pequenininhos assim ó que eles a maioria são bons agora você comprar aqueles que abam grandão se você não fizer assim ó peraí eu vou cortar aqui vou mostrar pra vocês como é que se faz para escolher você pega aqui ó ó se ele cortou quebrou legal é porque ele tá bom e eu tenho quase certeza que tá todos bons porque são bem pequenininho mesmo ó tudo pequenininho ó que eu vou quebrar outro ó viu quebrou assim rapidinha porque quebra está no ponto então aqui com quebra o que eu vou começar a limpar o que abo eu vou temperar o frango e colocar o alho né que lá e esse temperinho aqui o lemão vou colocar um pouquinho só de pimenta do reino e cominho mais ou menos uma pitada porque esse tempero limão já vem com pimenta do reino também gente que ele é bem picante agora só misturar mistura a gente tá bem temperado vou colocar no fogo e acende o fogo colocar um fio de óleo não precisa colocar muito ó e vou acrescentar o açúcar e lembrando gente que não pode botar muito açúcar senão você vai aduçar o o seu frango né eu lembro de uma prima minha que foi fazer frango uma vez ela colocou muito açúcar e aí que aconteceu o frango ficou doce deixa eu abaixar aqui aqui olha o fogo é bem rápido agora ó vou apagar o fogo para poder facilitar aqui tá vendo tem que ficar bem assim com essa corzinha não muito escura senão também fica com gosto de queimado né vou acrescentar liguei o fogo de novo deixar ele refogar bem gente esse tempero limão ele é tão tão gostoso o cheirinho deixa um cheirinho incrível no frango vou abaixar o fogo aqui porque o frango sempre sai um pouquinho de água né enquanto ele vai refogando eu vou cuidar do quiabo o quiabo você tem que tirar essa partezinha daqui e a pontinha que eu sempre tiro essa aqui foi aquela que eu quebrei tá boazinha eu vou deixar aqui gente o quiabo tá todo bom ó não tem nenhum ruim por enquanto não achei nenhum ruim não uma colherzinha de chá eu vou colocar o quiabo pra dar uma refogada pra tirar aquela barba uma colherzinha de chá bem bacana gente é colocar um pouco de limão acho que um grudinho de limão ó pra poder ajudar a tirar a barba eu não vou cozinhar ele assim não só vou tirar a barba mesmo tem gente que gosta né com o quiabo com a barba eu já não estou muito boa não eu vou tirar aqui ó eu vou tirar a barba mesmo tem gente não importa se o quiabo ficar um pouquinho agarrado ó mas o quiabo não está queimado tá vendo? só pra tirar a barba mesmo eu vou 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 tirar a barba mesmo ai ai que saudade o quiabo ficou pronto ó sem nenhuma barba agora eu vou jogar aqui na panela até apaguei o fogo pra poder facilitar aqui vou jogar daqui a pouco mais o quiabo aqui agora eu vou colocar o pimentão um pouquinho da cebola vou botar tudo não um pouco de tomate também não vou colocar tudo pra deixar colocar no final pronto já liguei o fogo vou acrescentar um pouco de água pra poder cozinhar que assim o o quiabo ele vai pegar o gostinho do frango e o frango o gostinho do quiabo né vou jogar salsa gente essa salsa já está congelada mas também é o mesmo efeito tá muito gostosa olha a maravilha não fica babento tá escuro já ó ó o caldinho e não fica babento viu olha a maravilha que ficou ó ó ó não ficou babenta olha que maravilha ó ó ó esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né não esquece de dar aquele like para ajudar o canal né se puder também compartilha esse vídeo vamos ajudar o canal a crescer para mim poder trazer coisas novas né incentivar mais para poder estar trazendo coisas novas inclusive assim o youtube vai entender que que vocês estão gostando e vai estar recomendando o meu canal para outras pessoas aí dá para fazer mais coisas gostosas né desde já agradeço por assistirem o vídeo fiquem com Deus e até a próxima beijo no coração de cada um tchau